Ele já fez o cafofo da notícia, já teve uma conversa afiada, mas tudo começou com o brilho da cidade. O blog encontrou por aí o hoje blogueiro Valmar Buarque, autor da coluna Contraponto. Por que o blogue Valmar passou a ser para você a sua ferramenta de trabalho, de comunicação? Olha, na verdade foi o único meio que eu encontrei de continuar me comunicar com o público que eu tinha. Eu já tive um programa aqui, o Brilho da Cidade, que tinha 89, 90% de audiência na Gazeta. Depois passei para Maceió FM, Papai Jussara FM, Rádio Jornal e por aí fui. E sempre encontrando uma resistência muito grande dos proprietários políticos que não se agradavam muito da minha conversa, nem da conversa afiada que a gente mantinha. Fiz inclusive um programa desse, que com o nosso amigo, esqueci o nome dele agora, foi de um negócio desse. Você sabe quem é que eu estou falando? Não. Arnaldo Ferreira? Você faz isso, cara. Arnaldo Ferreira. Com o Arnaldo, com palhaçada. Arnaldo Ferreira foi um programa de televisão na TV Alagoas. É que nós levamos um intimato lá, que se a gente acabava com o programa, se a gente continuasse com o programa, eles iam perder o gerador que era cedido pelo Sesmac. Foi naquela época do escândalo do Sesmac, daquele escândalo do padre, que descobriram da pedofilia dele lá no Perno, em Penedo, né? E aí nós tivemos que sair da TV. Mas a trajetória terminou no blog. Eu comecei com o Cafufo da Notícia, que eram vídeos. Continuei fazendo muito vídeo, entrevistando várias personalidades, várias pessoas, inclusive algumas já falecidas. E continuo escrevendo... Você falou com o Mendonça Neto, o Pierre Chalito. Pierre Chalita, melhor dizendo. É, Pierre Chalita, o Mendonça Neto. E depois eu comecei a escrever também. Passei dos vídeos para... O que é que a gente tem na tela aí? É um dos seus trabalhos? Nós temos aqui, vai, o Fernando Toledo, que é um cliente permanente aqui das críticas. O dinheiro da Assembleia Legislativa, quem é o responsável, onde anda o dinheiro. Essas perguntas inconvenientes, que são muito especiais para muita gente, que muita gente gosta de saber disso e que não tem na imprensa normal, né? Como é que você se pauta? Eu faço o contraponto da notícia. Eu não invento notícia. Eu leio o jornal e faço a interpretação do jornal em cima das censuras que você vê que está nas entrelinhas dos jornalistas que são contratados pelos jornais, de não poderem ser mais claro e explícito nas notícias. Então, eu faço o contraponto da notícia. Como é que isso tem sido aceito? Qual o perfil de quem você atinge? Ah, o meu perfil é de um público bem consciente, tem também o jovem, o cara que quer ser bem informado. Eu tive um vídeo que teve mais de 800 mil postagens, quando eu falei do Renan Careiros. Tem outro também, quando eu falei da Assembleia Legislativa, que o título era Casa da Mãe Joana, que teve uma repercussão muito grande. E eu escrevo todo dia. Todo dia eu leio o jornal, à noite eu faço o contraponto, repasso para o mediador, que apesar de ser o mediador, ele não media nada, ele publica tudo que eu coloco. E pela manhã você tem sempre a notícia diferenciada de que saiu no jornal no dia anterior. E que é uma notícia nova, porque é a notícia de ontem, mas com a versão de hoje. É um negócio interessante. Qual a repercussão disso? Você acha que você atinge, que você muda, que você contribui socialmente com o quê? Com a consciência do eleitor. Eu acho que nós estamos precisando conscientizar o jovem eleitor, e o eleitor mais consciente. Porque, na verdade, o nosso eleitor, principalmente o alagoano, ele é adestrado. Existe uma complexidade muito grande de você fazer, vamos dizer, panelaço, que aconteceu ontem em todo o Brasil. Você ouviu alguma panela batendo aqui em Maceió, ninguém ouviu panela de ouro. Mas teve, né? Teve, né? Na área nobre. Na área nobre, teve panelaço? Ponta Verde, Palha do Sara, teve. Que bom, que legal. É elite branca, né? Se manifestando. Pois é, mas deveria ser um negócio mais extensivo. Mas nós temos aqui um eleitorado que é ou Bolsa Família ou Bolsa Emprego. Tem a Bolsa Emprego e a Bolsa Família. Quando você não recebe, o que não é pobre, não recebe a Bolsa Família, você tem sempre um parente dentro da estrutura governamental. Como é que você está vendo o atual governo? Você acha que ele vai terminar como? Rapaz, eu não sei nem se ele começou. Você já está perguntando como vai terminar, aí fica difícil, pô. Entendeu? Eu estou esperando. Estou esperando. A questão é que o governo do Renan, que eu chamo de menino, do menino governador, ele é complicado pela situação econômica. Do país? Do país e agora também do pai. E o país, você acha que supera isso? Olha, eu espero que não. Eu espero que alguma coisa mude, alguma coisa aconteça. Eu não sei bem o que pode acontecer, mas do jeito que está, com a forma que estão agindo, com escândalos diários e permanentes que estão acontecendo no dia a dia, não dá para continuar assim. Não dá. Não dá. Eu não vejo possibilidade nenhuma de nós revertermos a situação da moralização do Congresso, da moralização e credibilidade do Senado, da moralização da presidente Dilma. Eu não entendo por que o Lula ainda continua sendo o presidente da República. Eu não entendo a postura do PT. Eu fico assim, sem saber aonde e para onde nós estamos indo. Agora, que é porque não é para um bom lugar, eu sei que não é. Você acha que as instituições brasileiras estão preparadas para uma mudança de governo, como muitos querem, por meio do impeachment, ou fora Dilma, ou até uma intervenção militar? Esse negócio de intervenção militar é meio preocupante e constrangedor. Tem de haver um meio legal, constitucional, de mudar. Continuar como está, não dá. Continuar como está, não dá. Eu não sei. A intervenção militar, eu acho que não é o ponto. Mas também vamos pensar assim, o Supremo Tribunal Federal, agora com a lei da bengala, eles vão ficar agora por mais cinco anos. Pode ser que eles se sintam mais seguros e talvez eles comecem a se moralizarem. Porque é uma instituição que tinha credibilidade na época do Joaquim Barbosa e que perdeu totalmente. O Supremo está tão desmoralizado quanto o governo. As instituições, o que nós podemos acreditar hoje é o que? O Ministério Público, uma parte, alguns integrantes do Ministério Público e a grande parte da Polícia Federal. Como é que o internal tem contra você na internet? Qual o seu endereço? É coluna.contraponto.com.br Tem e-mail? Não, não tem e-mail. Se você botar e-mail, www.coluna.contraponto.com.br E-mail para se comunicar com você, tem e-mail lá? Para comunicar com o e-mail? Tem, valmar, a b, valmar com w, a b, ponto, arroba, hotmail, ponto com. Obrigado. De nada, foi um prazer imenso. Obrigado. Obrigado.